E aí pessoal, aqui o Investidor gravando mais um vídeo aqui do GTA V Online E vamos nessa Pessoal, como eu tinha dito, eu tô refazendo aqui o carga explosiva Por causa do problema que o YouTube não tava aceitando o vídeo E vamos nessa Seguinte pessoal, as regras disso daqui Que eu tenho que ser transportado até o aeroporto de St. Shores E o transportador é a única pessoa que pode morrer Se ele morrer eu vou ter que entrar no carro de quem me matou Enquanto isso os outros caras podem matar o cara Então o importante pessoal é o cara chegar lá E os caras tão tudo parado lá Vocês vão deixar mesmo o cara ganhar? Pega o papelé agora Caraca, velho Fica quieto rapaz, fica quieto, tá bom o negócio Se eu não desse o toque pros caras Os caras iam ficar lá atrás, velho Não, eu já tô saindo aqui, velho Tá bom, deixa eu continuar explicando Pra quem queira repetir essa modalidade aqui Essa nova série que eu tô criando Pessoal, você não pode usar armas pesadas Você só pode usar a Beretta ou a SMG Não pode usar explosivo plástico Eu só posso defender o carro contra a polícia Não contra outros jogadores Então é isso aí pessoal A lista de salve eu vou deixar pra outro dia Porque hoje não deu pra organizar tudo Eu só tô gravando as pressas aqui Porque realmente eu ia passar Eu fiquei puto porque o YouTube bugou E realmente, caramba, vocês vão deixar o cara ganhar, velho O carro do Sasquatch tá todo arrebentado, velho Vocês vão ter que ser esperto nesse aqui pra conseguir pegar ele Ah, e também mais uma... A minha porra do investidor é aqui, eu não tô vendo Eu tô aqui, cara Aí ó, pode já começar a atirar Jesus Cristo É o Leo Ai, cara... Nossa senhora Novo de Jesus O Leonardo não tá nem atirando no nosso carro, cara Ele tá só seguindo Leo, você tem que me matar e pegar o investidor, velho Mas não pode matar ele, não Agora que ele começou a atirar, velho Puta que pariu, puta que pariu Leonardo derrapou, Leonardo derrapou Uhu O cara tava bem pertinho, vacilei aqui Pô, caramba, vocês vão deixar o Sasquatch ganhar Os cara tá tudo lá atrás, velho Uhu O Sasquatch falou que se eu deixasse ele ganhar, ele ia me dar um Xbox One Ah, é, é, é Eu tenho que contar uma historinha Nossa, Sasquatch, caraca, o que você fez? Opa, vambora Seguinte, pessoal, eu tenho que contar uma história do nosso amigo Sasquatch Seguinte, é... Vocês sabem que lançou o Xbox One Tudo mundo tá querendo comprar um Xbox One Poucos têm dinheiro, como eu também não adquiri Então, tem jeitos mais fáceis O nosso amigo Sasquatch foi fazer um negócio com o cara do Rio de Janeiro Os famosos Rue Rue BR Ah, todo o Brasil é Rue Rue BR, por dizer Ele foi tentar fazer um negócio bem simples Ele dava o Playstation dele 3 e mais, acho que Quanto, Sasquatch? Agora, R$ 650, R$ 700, né? Mais R$ 700, eu acho R$ 650, vai E ele recebeu um Xbox One Beleza, ele enviou o Playstation 3 pro cara O cara também enviou o Xbox One Mas ele teve uma surpresa quando ele abriu a caixa O que que tinha na caixa? De um bando de jornal picado Um monte de jornal picado O jornal era vivo E como o nosso amigo Sasquatch falou Pelo menos o jornal era do dia, véi Ai meu Deus Mas o Sasquatch ainda foi honesto É, foi honesto, pelo menos ele enviou o dinheiro Ele falou, o cara pode ser desonesto, mas eu não sou Ele falou assim O cara pode ter sido desonesto, mas eu não sou Vamos falar o nome, eita, os institutos Ué, investidor, você matou a gente, véi Normal Eu fui explodir o trator, véi É, é o seguinte Quem me pegar primeiro aqui, ó Tô aqui na estrada, ó Nossa senhora Caraca, o Sasquatch foi atropelado Muito lindo, véi O Gustavo, pode atirar de mim, seu caramba Cara, o Gustavo, sobe o pick logo Vem cá logo, o Gustavo Vem logo, vem logo É, ó, quem vai buscar aqui é o Everton, véi Ó, ó Quem quiser atirar nele, pode atirar Cadê você? Cadê você? Atira não Cadê você, cara? Ai, cara, o Gustavo tá no carro da polícia, cara Nossa Nossa O Everton, eu acho que o seu pneu tá estourado, véi É, eu percebi isso alguns minutos atrás Quem é que tá aqui em cima? Cadê, cadê? Ah, sai daqui, mano Ah, o seguinte, vocês estão com vantagem, véi O carro do Everton tá... Ai, cara, é a polícia Ai, caraca, mano A polícia não dá Vai, dá uma ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré Tá fraco, cara Então fortalece ele Mano, a polícia não pode explodir Tô explodindo Olha, ele me deu O carro tá explodindo, cara Olha, o helicóptero caindo Veio Ele caiu No bom polícia eu consegui completar a primeira etapa Que polícia Que merda, mano Caramba, vocês vão deixar o cara ganhar aqui de boa Vai atropelar a mãe Vai atropelar a sua mãe Barreira, barreira, Everton Eu tô vendo Uou, você capotou o carro da polícia, véi Olha o carro do cara que tá vindo atrás de mim, cara O carro do cara tá com foguete Se eu explodir agora eu levo os caras, véi Sem querer Ai, morri Meu carro não quer andar Aí, quem matou é o Leonardo Se quem quiser matar ele, véi Nossa, não sou eu pra morrer, véi Olha Que é que agora eu vou entrar Vou entrar no carro do Emílio Vai, marcha Porra, mano Tô chegando aí Carro Porra Os caras tão difícil Ah, mano Tô voado aqui, ó Nem carro tem nessa bodega pra pegar Correndo a pé aqui, ó Que bosta, ó Correndo a pé Vai, vai Correndo a pé Cadê, onde é que tá o cara que eu nem sei Aí, ó O Emílio vai ganhar a primeira parte A gente já tá chegando aqui, hein O Emílio vai ganhar a primeira parte da corrida, hein É, isso aqui tá aparecendo pegue o pombo Pegue o pombo Beleza, aqui mesmo Vai, só chegar mais à frente Agora eu já vou marcar o segundo ponto Você tem que voltar lá pra praia Consegui, né Aí, ó Dá meia volta já, ó Pra lá, ó Nossa, o que que não é Pegue o pombo Pegue o pombo Você matou Não era pra matar Eu matou o Marshall Vai vir o Marshall Vai vir o Marshall Ah, claro Eu tava ali Eu tô tão feliz que matei Ai, meu Deus Caraca Vai, Emílio Corre Tá morrendo Eu também tô morrendo, caramba Ai, meu Deus Ai, meu Deus Emílio Caramba, tá com o pneu furado, velho O pneu furado, eu posso focar aqui Caramba, o nosso também tá com o pneu furado, caramba Tá destruindo a casa de todo mundo Tá destruindo a casa de todo mundo Tá entrando as fazendas aqui, quebrando tudo Caralho, bagulho tá doido Quebrando cerca, no peito Vambora Nossa, a gente tá com quantos pneus, nossa, tamo com um pneu furado Que isso, velho Ô, Léo Foi dois bagulhos aqui, hein Nossa, Lorde, era você que tentou me arrancar um pedaço ali, é? Caramba, os caras tão se matando ali atrás, velho, vocês tem que matar um cara aqui, velho Tô derrubando a concorrência Tô eliminando a concorrência Agora, eu não consigo subir, que tem essa porcaria alta E só passa caminhão Uou, olha o carro da polícia Ô, velho, tô mesmo na tarrafeita, olha que bosta, mano Ô, Emílio, ô, Emílio, olha o que você tá fazendo, Emílio Aê, você matou o transportador, velho Não, você matou nem o transportador, você matou a carga, velho Beleza, é que me pega primeiro aqui, ó, eu tô aqui, ó Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Sobe, 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 sobe Sobe quem? Sou eu que tô aqui longe Aqui, ó, sobe Tá o outro, vem de helicóptero, velho Sobe, sobe Ai, cadê você, caramba Ai, Leonardo, ai Entra no carro, diabos Pode ir, com o helicóptero Alguém pegou o helicóptero, tá apelando o helicóptero Mataram Caramba Leonardo, só se surgiram, corre, mano Lógico, tá lá na frente, mano TNT, você vai explodir o cara com... Ah, Leonardo, o que que é isso, velho O cara é barbeiro, velho Vamos com o bagulho, ele tá doido Vamos com o bagulho, ele tá doido, mano Ô, TNT, que apelação é essa? Ô, TNT Mentira, viu, velho Ô, TNT, veículo, cara Você não pode apelar pro helicóptero É um veículo É um veículo Acabou Puta que bota Foi, agora foi Ele tá perseguindo a gente Eu tô fuzilando ele, velho Vira, Leonardo, vira, vira, vira Sai daqui, velho Sai do reto Vai lá, vai lá Vai, vai reto, vai reto Caralho, o que que é isso? Direita, direita Ai, meu Deus, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí Tô chegando, tô chegando Tô rápido, pé Pode reto, pode reto, pode reto Pode reto Agora vai, vai, pode, vai, vai Caramba, vou ter que marcar teu segundo ponto Vamo lá, quem vai ser o campeão de novo? Vira aí, vira aí Agora eu vou colocar mais longe Vou colocar mais longe agora, hein? E aí, 10 quilômetros, cara Vai Direito Aí, ó, quem foi campeão da outra foi o Emilio Agora foi o Leonardo Quem vai ser o próximo campeão? Ó, o Leonardo ainda tá me levando pro terceiro ponto, hein? Ó os caras fazendo duplo ali, velho E aí, e aí? Vé, vai sim, se você vale top Aí, ó, agora é só me buscar aqui, ó Tô perdido aqui, ó Quem vai ser que vai me buscar? Cara, ali isso não vale não O cara puxou a, porra, a metralhadora pica das galáxias aí Metralhadora pica das galáxias Porra, matou em 10 segundos, 10 segundos não Ô, Gustavo, se você estivesse de carro, pelo menos você podia me levar, né, cara? Puta merda Vai, Gustavo, você pode matar o cara se você quiser, velho Pô Quem é que tá me pegando? Nossa, sai daqui, cara Nossa, velho Agora vai essas quatro, gente Nossa Essas quatro, aí Chega o carro um pouquinho pra frente Aí, vai, vai, vai Esse cara tá te fechando aí, vai pra frente, vai, vai Nossa, olha os caras, tá tudo fechando aqui Aí, ó Olha o Sasquatch, tá esperto, mano Tá esperto Ai, Sasquatch não, também não, Sasquatch Caraca, que ignorância com o Emílio, velho Emílio só tá na treta, eu sou todo designer Vai, eu vou ficar te defendendo contra os carros da polícia Ai, caralho Pô, mas é onde é o outro ponto? Que eu não tô vendo aqui, tá marcado aonde? Eu marquei, cara, olha aí no mapa Nossa, bosta, eu acho que tá marcado Não, 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 não é pra ir, não, cara Desculpa aí, tá errado Minha volta Ah, eu tô tentando marcar, mas não deixa, cara Pera aí, pera aí, eu acho que eu sei o que é Tenta agora Vou tentar marcar Aí, marquei Vai Aí, beleza Tá um bagulho, tá doido aqui, hein Caramba, ó Olha aí, pessoal Quem vai ganhar a próxima, filho Já foi, ó O Emílio ganhou a primeira O Leonardo ganhou a segunda Quem vai ganhar a terceira aqui, velho Fodeu Passual, mata o Sasquatch Quem matar o Sasquatch Ganha um Xbox One Todo mundo vai ganhar um Xbox One, menos ele Tirei a piada da sala mesmo F*** que p*** Você é a piada, velho Ai, Sasquatch, o que é isso, velho? Ó a barbeiragem Onde? 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 Sasquatch, olha o TNT aí Tá encrudando, cara Nossa Ai, meu carro não corre, pô, nenhum Vai, Sasquatch Eu não posso fazer nada Tira o cara do teu pé, velho Nossa, Sasquatch Percebe-se que você tá... Nossa, boa O TNT explodiu você Eu tô liberando a concorrência, hein Ele acertou o seu tanque de combustível Ah, é, ó Quem vai me pegar agora, hein Tá, a chance é aberta agora, hein É você Eu aperto o Sasquatch, foi Eu fiz a maior merda da minha vida, velho Ó, tô aqui, ó Quem vai me pegar? Quem que tá aí? Emílio de novo, velho Vou correndo muito Vai, milho Acelera, filho Acelera Tô tentando Essa porta não vai, caramba TNT, vai te ar, por favor Ai, ó o Sasquatch TNT aí, velho Tô levando a Swatch E vou pro local, hein Ai, 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 ai Caraca, velho Só tiro Ô, 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 Sasquatch Você é explosivo, velho Ô, outro parceiro Cadê o investidor, cadê o investidor? Deve respawn logo Quem nasceu aqui, aí, Emílio Arranja um carro, arranja um carro Ih, o Sasquatch já tá aqui, ó Ah, Emílio Ah, ela, Sasquatch Ah, eu vencei no carro ainda Eu vencei no carro ainda Aí, agora vai Nossa, cara O cara matou o cara e arrancou ele do banco, velho Ah, então não valeu, não Eu vou também Porra, Sasquatch Caraca, velho Isso é uma piada mesmo O cara não tem Xbox One Não sei o que tem Góia investidor E do cara Mano, o cara mata e rouba o carro dele E me leva ainda Porra Velho, alguém chamou o mercenários, velho Pô, pode mandar o Merryweather pra cima também, porra E esse carro da frente preta ali Só a polícia Vai, Emílio Caraca, velho Olha o Emílio, cara O cara tá batalhando pra ganhar de novo É nóis Tá com a tia, eu te amo, cara Merda Olha, Emílio Olha a barbeirade aí, Emílio Bora lá Aí, chegou o Gustavo Vai lá, Gustavo Nossa, o carro da polícia voou pra cima do barranco ali, velho Peraí, você tá voando, cara Que que é isso, velho? Olha a barbeirade aí, Emílio Ai, caralho Meu carro tá... Ah, carrinho Vai capotar agora, velho Aproveita que o Emílio capotou, hein Cheguei, cheguei Tá descendo ali, ó Só pegar esse cara aí, ó Que tacou um louco Passando por dentro das montanhas Caraca, ele passou mesmo Literalmente Ó a pedra aí, Emílio Peraí, Enzo Vai, Gustavo Mata ele, fi O cara veio pro negócio sem arma, velho Ah, não, velho Vai, Emílio Puta, que pariu Ai, barricada Ai, ai, caralho Ó eu aqui, velho Pra onde você tá indo, maluco Cadê? Me pega? Cadê você? Me pega Me pega Ó o Gustavo Ó os caras, velho O Emílio vai ganhar de novo, velho Cara, que polícia Caralho, a polícia é muito chata, velho Tô brabinhando, tô bem alto Mas quase, cadê você? Tempo, cê vai cair, rapaz Vai lá, acredita, Emílio Acredita, a gente com o pneu furado ainda vamos chegar Ó o Everton aí, ó o Everton aí, ó o Everton aí Ah Eu vou fazer o jeito mais fácil Não respawn logo, Vichy Vale, explodir, Emílio Olha os caras, mano Trapaceando, velho De respawn, tô aqui, ó Ah, vem cair, meu carro morreu Ai, fudeu Vichy, não vem que sobe nas minhas costas Vai levar nas suas costas, caralho Ah, é só vocês pegarem um carro que vocês podem me transportar Vai ter que esperar entrar no carro, pô Rápido, Vichy, Rápido, Rápido Rápido, Rápido É bater um monte de guiado, cacete Não, rá, rá, rá Cê acha que eu não ia pegar pesado, velho? Acho que eu vou pegar um carro aqui agora, então Atravei, Felipe Fica, mano É só o helicóptero, velho Ah, é bom que tá todo mundo pra trás, meu Deus Aí, derrubei o helicóptero, derrubei o helicóptero, derrubei o helicóptero Caralho, caralho Caralho, agora vocês vão pegar Eu gostava de chegar, só tem uma boba esperando Ah, é? Caralho, caralho Caralho, vichy, você é muito apelão, velho Tem uma boba pra cacete É claro, fi Se quer que colocasse ali na esquina Tem que dar vantagem pros caras também, né? Daqui a pouco o cara tá vindo com o helicóptero de novo Você trapaceou na boba, você tá falando o que aí, ô? Ah, o cara tava de helicóptero atrás de você, pô Nossa, helicóptero, mano O cara tava de helicóptero, mas eu tava tentando derrubar ele Ai, Felipe, que desgraçado Depois você pisava a fundo, fi Eu fui do pneu Tô bem atrás da senha É, peguei a principal agora, vambora Vai, Emilio, você que vai perder seu título, cara Recupera seu título Posso ver, velho Tô correndo na pista aqui, tô chegando Porra, o Everton tá atirando em mim de novo, puta que pariu Tô chegando Esses caras são trapaceiros, velho Ô Everton, não é pra tu atirar no cara que tá com o investidor, mano Por que tu tá atirando em mim? Tô atirando em ninguém O Everton aqui tá me transportando, cara Sou eu A gente tá longe, cara A gente tá longe pra caramba, velho Vaga a bunda, velho Vaga a bunda, velho Vaga a bunda O Leonardo ganhou a outra Você vai ganhar essa, fi Só se o Emilio ganhasse Aí você tinha que ir pro desempate com ele É, eu vou ganhar, eu vou ganhar Vai, bota O Guido agora arrumou um carro Tô chegando, hein Nossa, o carro explodiu e desapareceu Boa, policia Lá daqui, porra Caralho Vai ficar na minha frente mesmo Cara, a cada meia hora eu escuto o Gustavo Peguei o carro Peguei mais um Ah, eu tinha que ter o Gustavo, tá ligado? Eu não pego Não, eu perdi mesmo Eu perdi mesmo Montiliate é pra aqui Nossa, o Montiliate é pro outro lado Agora eu tô com caminhão, hein É pra lá, Everton Você vai ter que escalar a montanha, filho Ah, tá de sacanagem Eu não tô, cara Galera, pode de tanque? Caraca, que apelação é essa? Ah, não tem como escalar essa porra não, hein Você quer o que? Se vira, velho, se vira Pegar um Jack Pack Caralho 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 Caralho, mas não tem como Com esse carro aqui não Então arranja outro carro, cara Enquanto você ainda estiver me transportando Você pode fazer o que puder pra me levar até lá, velho Qualquer coisa Olha que safado, velho Olha que safado O outro já, qualquer coisa Ah, Everton Dá seus pulos aí, velho Caralho Caralho Olha aí Olha aí, mano Olha, velho Olha o Marshall, quer ganhar, filho Ai, caralho Sobe Sobe, sobe Sobe Vai, Marshall Olha a sua vantagem aí O carro do Everton não tem potência, velho Vou ajudar ele a subir, vou ajudar o Everton Ai, caralho Putz grila, mano Vai, Everton Que atrapasseasse e matou, velho O carro explodiu sozinho Quem, quem que, que que aconteceu aí mesmo? Não entendi, cara, o que que explodiu É, alguém puxou o explosivo pra tentar te matar E aí, quem vai me transportar agora? Você só precisa arranjar um carro Sobe nas minhas costas, vambora, sobe nas minhas costas Vou te levar até lá em cima Olha, ó, tá chegando o outro ali, ó Vocês podem matar ele Ih, tá vindo a pé O cara tá vindo a pé, mano Eu tô levando tremor pro lugar, né Ah, não Olha lá, pessoal, os carros de polícia ali Opa, o Everton tá ma... Opa, o Everton vai trair a mesa Polícia, vem pra cá, porra Mas se a gente quer a polícia, ela não vem, velho Mas se a gente quer a polícia, ela não vem, velho O Everton tá matando os caras aqui Pra não ter competição, velho Ah, no carro da polícia composta, velho Eu não sei de nada Eu tô aqui só esperando pra quem vai me transportar Caralho, vixi deu conta aí que eu tô conseguindo ser Caralho, olha um pouco o que eu tô sendo bato, porra Caralho, olha um pouco o que eu tô sendo bato, porra Eita porra Aqui vai ser mata, hein Aqui vai ser mata Eita porra Caralho 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 Caraca, mano, que série de acidentes doido foi esse Aqui, ó, tá lá a polícia, barra Tá aqui, tá aqui, vem, vem, vem Entra aqui, ó Eu tô dirigindo, cara Vai, vai, vai 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 Caralho, vixi sobe Vai lá, é um monte de utilidade, cara Sobe lá, vai, vai É pro outro lado, tá? Caralho 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 Olha lá, cara, um quilômetro aí, um quilômetro e você é campeão, vai Quem? Quem tá com você? É o TNT Sim O que que é isso? Eu tô com os pneus tudo furado, mano. Gustavo, Gustavo, só do quilômetro, só do quilômetro, vamos fazer o nosso... Poxa, que que é isso, velho? Ai, pute que marido, que não acredito. Aí, ó, eu tô sendo transportado. Vai lá, Márcio, eu entro no carro. Bora, 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 bora. Aonde que é mesmo? Marca aí. Um quilômetro já tá marcado. Tô vendo porra nenhuma aqui. Beixe, não dá pra andar no carro. Duvido que você vai escalar. Malucu. Vixe, mano. Por que que é que é tirada em mim? Vai, Márcio. Chega aí, Betidor. Chega aí, chega aí. Chega aí. Não, 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 cheguei. Pegou fogo, peraí, vamo nesse aqui. Rápido, 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 rápido. Viu, a ideia de a gente não ficar no grupo foi boa velho, o grupo ta caindo toda hora. Ei, quem vai me buscar aqui, eu já to aqui ó. Aqui, vem cá, vem cá investidor. Ai, você quer um macho? Eu não vou ter você, você tem que vir ter mim filho. Eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, fica ai investidor, mete pra daí. Vocês vão deixar o cara ganhar na limpa velho, não, limpa não, o Everton já ta mais sujo do que tudo né velho. Porra mano, fica com essa porra agora. Você tem que chegar até mim filho, fora, fora, sobe logo isso aqui. Olha lá, escala o monte filho. Marca ai, marca ai, cadê, cadê? Já ta marcado, olha lá, um quilometro, ai já to te dando a ajuda. Isso, ele deve estar subindo certo. Ixi, o helicóptero. Ai, que acotei, agora não vou subir mais. O Gustavo ainda tem esperança. Ué, Everton, é pra você escalar o monte Liarte, vai lá filho. Calma, eu to procurando ele. É esse dai, vai escalando essa montanha ai. Tem que chegar até o teto, é que eu não to conseguindo marcar o topo dele, é por isso que eu to mudando. Nossa. Desse helicóptero, esse também já é sacanagem. Ô TNT, vai pra merda bicho, pelo amor de Deus. Vai, o Everton ta quase ganhando ai filho. Pô, to sentando bazuca nos cara lá e TNT aqui ó. Vai Everton, acredita em você cara, vai lá. Eu acho que o carro, ixi, o carro do Everton ta perdendo potência. Vai, vai, você vai descer pra empurrar ele. Olha a filinha de carro que ta vindo pra cá velho. Eu to subindo a montanha errada, me paguei o pau aqui. Ô Everton, eu acho que já tem alguém te esperando ali velho. É, o cara foi perto. Calma, vou discutir. É milho. É milho. É milho. É milho. Vai, vai Everton, acredita. Pô puta que te pariu. Pio, eu não consigo acelerar o peor. 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 Diego, Diego também, ouça as quais. Vai lá Everton, é até o topo, tem a casinha lá. Olha o papo, Augusto ta vindo pelo medo do Tileate. Calma a boca, cara. Ele desistiu o vídeo dele no caminho. Vai lá Everton, até lá em cima, filho, até lá em cima. Calma. Pô, nenhum carro da polícia obcebo deve. Quem tá te inimigo, véi? Eu vou desistir o carro na terra, foda-o. Ô Everton, que esperto. Ah, eu matei, matei primeiro. Aí ó, quem quiser me pegar, pega aqui, cara. Não, eu vou dar mais mal perto, calma. Fica aí, seu viado. Não precisa de ver o carro, não. Eu já botei a bilha. Porra, seu viado. Ai, vocês tem chance, cara. Ai, caralho. Calma, fica no carro, eu sou no carro. Ah, Everton, eu vou a pé, mais rápido. Pelo amor de Deus. Cara, sobe aí, eu tô no carro logo, vim. Entra o carro. Entra o carro. Tô chegando, tô chegando. Calma, fica aí dentro. Calma, tu ainda vai disputar com o Emilio ainda. Ih, o cara vai cair, o cara vai cair. Ô, pessoal, vocês tem chance ainda, cara. Os caras estão no diroteio aqui, velho. Eu não acredito, cara. Eu caí e tô rolando o Juliette todinho. Ah, agora eu ganhei. Agora eu ganhei. Entra. Meu investidor, sai do carro investidor. Ai, caralho, eu vou perder o carro do investidor. Sai do carro, porra. Caralho, eu tô rolando. Ai, tá uma polícia me matando, bicho. Tem barco na porra dessa. Aí, pessoal, eu caí, cara. O pai era meio embaixo rolando, cara. Agora você anda, né, velho? Olha lá. Que bosta. Cara, olha onde eu caí, velho. Olha o outro, já deixei o carro preparado aqui, velho. O outro já chegou aqui. Olha, hoje eu caí. Vou morrer! Aí, ó. O Everton tá pouco, hein. O Everton vai ser o campeão, hein. Pô, eu tô sinistro. Tá, inicia essa porra aí. Eu não tô conseguindo chegar. Pô, velho. Alguém, hein. Alguém deixou o carro no meio do morro aqui e foi a pé. É, 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 é um pedanzinho, né. É, Everton. Everton vai ser o grande campeão. Ele tá quase chegando. Ele tá quase chegando. Eu já ganhei, porra. Aí. Faltam alguns metrinhos. Faltam alguns metrinhos. Vai lá. Vai lá. Vai fora, cara. Pô, mas você tá carregando ele na foto. E ele? E ele? E é isso aí, pessoal. O Everton foi o campeão da terceira rodada aqui da carga explosiva. Ainda acabou me matando, seu filho da mãe. É muito trabalho pra uma pessoa só. E é isso aí, pessoal. A gente teve três campeões aqui. Foi o Emílio na primeira rodada. O segundo foi o Leonardo. Agora foi o Everton. Até pensei realmente que o Emílio seria o campeão, velho. É. Só uma observação. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou, mano. Ah. Todo mundo rouba essas placas pra depois de roubar um pouquinho. Realmente. Roubaram bonito. Botaram até helicóptero aqui, velho. Então. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no meu canal. E favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Valeu aí pra todo mundo. Quem quiser repetir essa modalidade aí. Quem quiser essa modalidade que eu continue aqui no canal. É só mandar aí nos comentários se quiserem que eu continue. E agradeço ao Everton, TNT, Emílio. Deixa eu me ver mais aqui. Não desaparece os nomes, não. Valeu. Ao Lorde, Sasquatch, o Marshall e o Gustavo aí. Nossa, Gustavo. Você foi um ferrado na partida, cara. Mas tudo bem. Calma. Ele não foi pior que eu, não. Gustavo. Pegou o carro. Beijo. Já perdi. Já pegou o carro. E perdi. Ai, ai, mano. Isso aí, pessoal.